A matéria no ar, pô Rogério fala comigo, coloca no ar, não, não, ele, a matéria depois do intervalo, é, então ele não fala nada, né, não é falar nada também agora não, né, ele fala, ele fala, você fala? Fala, fala aí, ó, boa tarde, senhor, boa tarde a todos. Foi, incendiou o que? Ali nas margens da Lagoa, né, tem muitos, muitos barracos ali, o pessoal comercializa, o que ele chama de balneário, e ontem um casal que lá é identificado por Beto e Boneca, que esse casal sobrevive dali há 15 anos, recebeu uma pessoa, um homem identificado por Gilson, que terminou sendo preso, que é um ambulante, vende óculos e entrou, segundo o casal, ele teve um surto, incendiou tudo, e aí eles chegaram, correram, ele terminou sendo pego pelas pessoas de lá, foi amarrado, a polícia militar conduziu até a delegacia, a gente não sabe exatamente onde ele está e por que tomou essa decisão. Agora o casal, é Dona Maria, que é a boneca, que chora bastante, muito emocionada, eu não sei como, os bujões não explodiram, mas destruiu tudo que eles tinham em 15 anos. E esse Gilson, ele é o que? Ele tem problemas mentais? Pelo que ele desempenhou e pelo que a gente ouve, né, o que a gente conseguiu captar num local, deve ter algum problema. Ele trancou tudo lá, ateou fogo, a gente não sabe exatamente que material ele usou, mas hoje pela manhã ainda estava um pouquinho de fogo, fumaça, está até na matéria, você vai ver isso aí, e eles voltaram exatamente no momento que eu estava lá fazendo a matéria, e foi um momento de muita emoção, de Dona Maria, que é conhecida lá carinhosamente por boneca, tudo que ela investiu, até aqueles guarda-socars que eles compraram mais de 20, há pouco tempo. É uma senhora de idade já? Ficaram arrasados. Gente, vivem disso. Vivem disso. Viviam. Há 15 anos. Há 15 anos. Agora só, construí novamente. É uma matéria muito forte, que a gente vai mostrar já já. Então vamos querer a ajuda do povo de extremóis. Exatamente. Vamos querer a ajuda do povo de extremóis, depois do intervalo, eu quero ver essa matéria, eu quero a ajuda do povo de extremóis. Vamos reconstruir sim, vamos fazer o Natal de Dona Boneca, é isso? Beto, é isso? Beto? Beto e Dona Boneca, vamos fazer o Natal deles, se eles voltarem a sorrir. Com certeza, eu quero a sua ajuda. Após o intervalo, o bicho vai pegar. Tchau, tchau.